Ó Senhor amado, Jesus querido, Tu és o mesmo, Pai. Tu és o mesmo, Senhor. Tu és o mesmo lá atrás, Senhor, lá atrás do passado, Pai. Na criação de todo o mundo, Tu criou tudo, Senhor. Criastes pelo poder da Tua Palavra. No poder da Tua Palavra, tudo veio à existência. Tu és, ó Pai, Senhor e soberano sobre o céu, sobre a terra e sobre as nossas vidas, ó Pai. Ó Pai querido, ó Pai eterno. E neste momento, ó Pai, nós viemos rogar ao Senhor neste momento, ó Pai. Para que o Senhor venha intervir, ó Pai, na vida desta pessoa. Que estar, ó Pai, é cometida de um soluço, ó Pai. Ela está soluçando. Ela já tentou, ó Pai, todas as táticas e todas as receitas domésticas, ó Pai. Quem sabe as mais diversas das fábulas que se passam de famílias, de tradição, para acabar o soluço, ó Pai. E não conseguiu acabar o soluço ainda. Pai, quem sabe ela recorrer a alguma medicação. Ainda não parou. Ela está soluçando, ó Pai. Está soluçando. E isso está incomodando, porque o soluço incomoda, Senhor. Ela veio agora aqui, ó Pai, atrás. Ela veio atrás de uma oração. E ela encontrou esta oração específica, ó Pai. Para esta situação. Soluço. Que ela está sendo acometida, ó Pai. Pai amado, nós rogamos agora na autoridade do nome de Jesus, ó Pai. Vai agora, ó Pai. Lá na raiz do problema, ó Senhor. O que tem ocasionado esse soluço, ó Pai. E arranca agora em nome de Jesus. Pai amado, na autoridade que o nome de Jesus, que a partir de agora, ó Pai. Ela pare de soluçar, ó Pai. Seja curada agora em nome de Jesus. Todo soluço. Todo soluço. Para agora. Para agora em nome de Jesus. Creia, creia. Acredite que você vai receber agora. Confie. Confie. Não na palavra do homem. Confie em Deus. É no nome de Jesus que nós estamos pedindo. Senhor, é no teu nome. E é no teu nome a poder. E na autoridade que é do nome de Jesus, declaramos agora. Em nome de Jesus. A saúde restabelecida. Para agora, Soluço. Para agora em nome de Jesus. Creia. Confie. Rogue a Deus agora nesse momento. Acredite. Pai, rogamos a ti, Senhor. Em nome de Jesus. Acorda do soluço. Cura. Cura agora, Pai. Que pare agora esse soluço, Pai. E ela volta à normalidade da sua vida. Agora, Senhor. Em nome de Jesus. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Pela cura. Em nome de Jesus.